No momento em que se fala tanto de queimadas, destruição da natureza, poluição, um bom exemplo vem do Rio. O governo do estado do Rio de Janeiro está investindo na restauração da Mata Atlântica. A expectativa é recuperar uma área equivalente a 440 mil campos de futebol até 2050. Além dos benefícios para o meio ambiente, o projeto prepara municípios para enfrentar eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas. A reportagem é de Rafaela Cascado. As enchentes e os deslizamentos de terra que atingiram a região serrana do Rio em 2011 e se repetiram em 2022 deixaram ao todo mais de 1.100 mortos. Nas áreas de encostas, fortes tempestades encharcaram o solo, que não resistiu e cedeu, arrastando tudo pela frente. Para evitar que tragédias como aquelas se repitam, o governo fluminense está investindo no reflorestamento da Mata Atlântica. Dois milhões e meio de mudas de espécies nativas estão sendo plantadas em unidades de conservação e outras áreas prioritárias do estado. O programa Florestas do Amanhã, desenvolvido pelo governo do Rio de Janeiro em parceria com o BNDES, conta com investimentos de mais de 430 milhões de reais do Fundo Mata Atlântica. As ações têm o potencial de absorver mais de 159 milhões de toneladas de gás carbônico, contribuindo diretamente para a redução de eventos extremos. Mudanças climáticas não é uma realidade futurística. Para o futuro, não teremos um problema. Nós já vivemos o problema dos eventos climáticos severos. Nós falamos aqui de regiões no estado do Rio de Janeiro que convivem e que conhecem essa realidade. Então, assim, é para agora, é para já. Tudo o que fizemos agora, nós estamos fazendo para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Os projetos de restauração fazem parte do que a gente chama de serviço dos ecossistemas. Então, os projetos de reflorestamento é para isso, para tentar amenizar o comportamento térmico, segurança hídrica, a própria biodiversidade, a conservação da nossa biodiversidade. Para alcançar os resultados esperados, o governo utiliza imagens de satélite para monitorar as áreas de mata. Até mesmo quando uma única árvore é cortada, um alerta é enviado à Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. O programa de Olho no Verde também tem um dia D, com a mobilização de diversos órgãos que vão a campo para ações de fiscalização. O Rio de Janeiro foi o estado que menos desmatou no Brasil. Nós tivemos uma redução de 68% do desmatamento no Rio de Janeiro. Então, ou seja, foi o estado que menos desmatou. Além de ter sido o estado que menos desmatou, foi o estado que mais ampliou a cobertura florestal de Mata Atlântica. Uma das prioridades do reflorestamento tem sido em torno do Complexo Petroquímico do Rio, o Comperge, que fica em Itaboraí, na região metropolitana. A restauração florestal da área é fundamental para proteger o manancial que abastece cerca de 2 milhões de pessoas no leste fluminense. As cidades de Guapimirim, Magé e Cachoeiras de Macacu também são contempladas na atual etapa do programa e devem receber 200 hectares de plantio, o que aumenta a circulação de animais e ajuda a preservar a biodiversidade. Aparições de espécies como a onça parda têm sido cada vez mais frequentes. Essa foi vista na última quinta-feira na trilha do Parque Estadual dos Três Picos, em Friburgo, na região serrana. Recentemente, o mesmo animal já havia sido flagrado em uma área de preservação em Cachoeiras de Macacu. Além de proteger a fauna e prevenir desastres naturais, florestas saudáveis significam melhor qualidade do ar, segurança alimentar, cultura e identidade de um povo e o legado, que queremos deixar para as próximas gerações.